Música Salve galerinha do Youtube, bem vindos ao nosso canal Vamos continuar aqui o nosso projetinho do Gradius No Mega Drive, a gente deixou assim A nave estática com o nosso escudo, piscando Belezinha, a gente controlou os sprites de uma forma mais eficiente Deixa eu trocar aqui para a segunda imagem Primeira nave, segunda nave Belezinha Bacana, vamos continuar então Vamos fazer até onde a gente parou Aqui é o nosso escudo E a plaquinha de select Depois a gente dá uma melhorada nos gráficos para deixar mais bonito Primeiro a gente tem que fazer funcionar Bom, aqui eu vou chamar a função de controles Vamos fazer de novo Criar ela aqui embaixo, a label na verdade Joypad Vai estar sempre na direção 1, que é da nave Na posição correta E toda vez que eu pressionar alguma tecla Ela vai trocar de direção Vai trocar de sprite Belezinha Se caso eu pressionei o K0 Quer dizer que a nave vai subir Então ela vai subir na velocidade do speed Ny menos igual a speed Deixa eu criar essa variável aqui Deixa eu criar essa variável aqui Ela começa com 1, a nossa velocidade Se o K for 1 A nave vai descer Eu tenho que verificar se ela não chegou lá embaixo 188 Se isso aconteceu Ela vai estar ganhando Ela vai estar ganhando A velocidade do speed Se o K for 2 A gente vai estar indo Para a esquerda Se for 3 é para a direita Aqui é o contrário Em cima vai até 8 Embaixo até 292 Que é lá no cantinho da tela NX Vai estar ganhando O speed Em cima é o contrário É perdendo Bom, quando eu estiver subindo A direção vai mudar Vai ser 0 A nave vai estar virando Endif Quando eu pôr para baixo Ela vai ser 2 Vai mostrar a nave descendo Beleza? Endif aqui também E aqui também Bacana Joia Vamos testar para ver Joia, joia Nossa nave se movimentando Para todas as direções Trocando os sprites Quando ela está descendo Quando ela está subindo Bacana, né? Bem simples Bom, vamos continuar Agora a gente vai colocar Os sprites Para o nosso fundo Para os nossos inimigos Para tudo A paleta dos inimigos Eu já tirei Com imagenes Já mostrei como a gente faz Todo mundo na mesma pasta A paleta do fundo Como o fundo é grande A gente tem que gerar um mapa O tile das armas Também está como binário O tile do fundo Data file fundo Data file fundo BIM, BIM O mapa Como a imagem é grande Ela precisa de um mapa Também como bin E agora Os nossos inimigos Os inimigos É igual a nossa nave A gente vai ter que arrumar os sprites Belezinha? Já vou colar aqui Já arrumei Para a gente ganhar tempo Beleza? Se o pessoal tiver qualquer dúvida É só ver o tutorial passado Bom, eu vou registrar aqui o fundo Chamar a função DrawFundo Misturei português Com o inglês de novo Então, beleza Eu vou criar aqui A nossa label Aqui embaixo Ela vai estar recebendo A quantidade de tiles Que é a nossa memória Ali, né? EM fundo 82 A paleta das cores Agora é a paleta 3 É a última Posição 0 15 Cores Vamos estar lendo Os tiles do fundo Posição de memória Memória Mais a memória da nave Mais a memória Das nossas armas Mais a memória Dos nossos inimigos Esse daqui é o último Utilizar o reload Para apontar O nosso mapa Mapa fundo A gente tem a paleta Temos os tiles E temos o mapa Vou criar Dois laços force Para a gente fazer A leitura De todos os Sprites 27 por 39 Guardar tudo Dentro Do D Red Int Data Descrever data E vamos fazer O sistema antigo Draw tile Data mais a paleta Receber as cores certinho É a terceira cor ali Mais a posição de memória Mais a posição de memória Mais a memória da nave Mais a memória Das armas Mais a memória dos inimigos Beleza? É a última Finaliza aqui o nosso next Finaliza com o returning Beleza? Esse é o fundo Mas para poder aparecer certinho Vou ter que colocar Todos os outros Então a gente vai fazer Tudo de uma vez Para a gente ganhar tempo Aqui a zero A primeira Vou colocar na sequência Seguinte vai ser As nossas armas Eu vou separar Cinco Tiles A paleta das armas É o número 1 A nave é 0 Armas é 1 Vamos estar lendo aqui Os tiles das armas A memória das armas Memória mais a memória da nave Como é a segunda Ok Finaliza aqui com o return A gente vai desenhar depois Só vamos deixar registrado Agora a gente vai fazer Os inimigos Que é a segunda São 44 tiles Pegar a paleta dos inimigos A paleta número 2 agora Load tiles Deixa eu pegar aqui o nome Tile data enemy Posição de memória A memória mais a nave Mais as armas Ok Tudo aí na sequência Finaliza aqui com o return E beleza É isso Deixa eu arrumar aqui Zero a nave Um as armas Dois os inimigos E três o fundo Joia Beleza Vamos lá registrar tudo A gente já tem a nave Vamos colocar as armas E vamos chamar também Os inimigos Tudo na sequência Eu esqueci de colocar A paleta das armas Paleta armas Data file Parmas .bin .bin Beleza Todos os sprites Eu já tinha criado Que nem eu fiz no primeiro vídeo Aqui Eu esqueci o x e o y Na hora de ler o mapa E vamos testar pra ver Joia joia Tá aí as nossas estrelas Nosso cenário Eu já coloquei O sistema de armas Na foto Do mapa Das estrelas E a gente vai estar Só mexendo a plaquinha Beleza Bom Agora a gente vai fazer O sistema de rolagem Que nem a gente fez No outro vídeo Aqui não tem diferença Eu vou criar um laço For Pra contar o número De Camadas Que tem o nosso cenário São 24 E toda vez Que for ímpar Eu vou movimentar Os pedaços Em uma velocidade Eu vou movimentar devagar Em 1 Utilizando o scroll Caso seja par A gente vai movimentar Na velocidade dobrada Em 2 Beleza Left Que é a direção dela 2 E Finaliza aqui com Alt if Finaliza aqui com Next Todo esse sistema aqui É o sistema da rolagem Vamos testar Vamos testar pra gente ver Esse é o efeito Que eu mais gosto As estrelas Se movimentando E dando vida Para o nosso joguinho Está faltando foguinho Eu esqueci de pôr Aqui está Os sprites Todos que são 8x8 Eu coloquei tudo junto É o tiro O double O laser O nosso míssil É uma bolinha Que explode E o foguinho da nave Beleza? Dessa forma Eu arrumo todos De uma vez só Eu vou liberar aqui O escudo Para a gente ver Como fica Beleza? O primeiro que eu fiz Ficou mais legal Depois a gente melhora Os gráficos Os desenhos Aqui é só para a gente Fazer funcionar Showinha Apesar que eu não vou fazer Melhor que isso Vamos aqui Move Sprite Para a gente poder exibir O nosso fogo Deixa eu criar Essa variável aqui Fogo Começando com 0 Ela vai se movimentar Junto com a nave Só que para trás Então eu vou colocar Posição x Menos 5 Vai se movimentar Junto com a nave Só que um pouco Para baixo Então eu vou adicionar Aqui no y 5 Beleza? É o fogo Vamos criar ele Fazendo ao contrário Primeiro eu estou Movimentando E depois Criando Mas aqui é tranquilo Fogo O tamanho dele É de 1 por 1 É apenas 8 Sprites E ele vai estar sendo Desenhado aqui No draw Armas São os objetos De 8 por 8 Tanto faz Prop Sprite Fogo Posição de memória Mais a nave Mais 4 Porque é o último Aqui a gente tem a cor A cor 1 Da primeira paleta A segunda na verdade Deixa eu escrever Fogo aqui E aqui É o tiro normal 0 O double 1 O laser 2 O missile 3 E o foguinho ali O número 4 Beleza? Já está funcionando Sem piscar Deixa eu tirar aqui O escudo Para a gente poder ver melhor Beleza? Bacana, né? Seguindo a nave ali Joia Só que a gente vai fazer ele piscar Vamos utilizar o mesmo blink Vezes O y todo ali Então quando for 0 Não aparece E quando for 1 Exibe a posição y Vamos testar para a gente ver Joia, joia Funcionando aí Nosso foguinho animado Acompanhando a nave Bacana, né? É isso aí Bom, eu vou trocar a velocidade aqui Deixar um pouquinho mais rápido Vamos testar 3 Mais rápido ainda Joia, joia Está ficando bacana aí O nosso sistema Ok Terminar o vídeo aqui A gente vai continuar Depois vamos fazer As armas Deixa eu liberar o escudo Para a gente mostrar tudo Joia, joia Só estava faltando a cor laranja A gente tem que prestar atenção Tem um limite de cores Eu acho que eu passei o limite Bom Espero que o pessoal tenha gostado Quem gostou dá um like E até a próxima Vamos continuar aí o nosso projetinho O Gratis O Mega Drive Ah sim Não esqueçam aqui De salvar o nosso programa Toda vez que você fizer alguma coisa Eu esqueço direto Se você não salvar Você vai ter que fazer tudo de novo Belezinha? Até a próxima aí galera Tem gostou Dá um like Se inscreva-se aí no canal E até a próxima